O IFMS está com 1.240 vagas abertas em qualificação profissional. Que bacana, hein? E são vagas para qualificação profissional à distância. São cursos com duração que varia de 3 a 5 meses e que serão oferecidos em 14 municípios, incluindo 3 lagoas. Ou seja, só não estuda quem quer. Conta pra gente, Tati Simon. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu 40 vagas para o curso de qualificação profissional para o cargo de vendedor. A aula é na modalidade à distância e as vagas são destinadas aos moradores de 3 lagoas que possuam interesse em realizar uma capacitação e de graça. Ao todo, são ofertadas 1.240 vagas em 14 cidades do estado. Acompanhe no quadro que preparamos a relação de todos esses cursos. Espanhol básico 1 e 2, inglês básico 1 e 2, operador de computador e vendedor. Os cursos são distribuídos nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Sonora e Três Lagoas. No IFMS, os cursos de qualificação profissional à distância têm duração que varia de 3 a 5 meses. E os estudantes participam de encontros presenciais semanais. Para se inscrever, é preciso ter somente o ensino fundamental completo. As inscrições são gratuitas e começam a ser feitas a partir desta quarta-feira, dia 16, pela internet. Os candidatos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônicos a ser realizado no dia 2 de fevereiro do ano que vem. As matrículas da primeira chamada deverão ser feitas no dia 3 de março.